Como usar a lei da atração, criando uma mentalidade positiva. Coloque o foco no que deseja, não no que falta. Não fique pensando no seu carro velho e quebrado. Em vez disso, tente se imaginar dirigindo um carro novo. O foco deve ser no que deseja atrair para a sua vida, e não no que quer eliminar. Essa é a maneira de enviar para o universo a mensagem de que você espera que boas coisas aconteçam. A ideia é colocar a concentração no que você quer de verdade. Quando você pensa, eu queria ter um carro que não quebrasse o tempo todo. Seu foco continua no carro velho, não no novo. Outro exemplo é pensar, estou me esforçando para tirar boas notas, em vez de, espero não reprovar este semestre. Use palavras positivas para expressar seus desejos. É importante evitar termos negativos do tipo, não, sem, nenhum, ou, falta, para expressar o que você deseja. Portanto, evite frases como, não quero perder meu emprego. A premissa é que o universo não entende a palavra, não. O cerne da frase é, perder o emprego. Tente substituir seus pensamentos e ideias por expressões positivas. Utilizando termos como, ganhar, vencer, ou, conseguir. A lei diz que o universo entende as palavras que você usa. E não as intenções por trás delas. Quando você diz que não quer ter dívidas. A palavra que ele tira de todo o contexto é, dívidas. Visualize seus sonhos se tornando realidade. Feche os olhos e se veja vivendo a vida que deseja. Imagine-se no trabalho dos seus sonhos. Exibindo seus talentos ou entrando no seu carro zero. Pratique as visualizações todos os dias para solidificar suas intenções e fazer os sonhos virarem. Realidade. Imagine-se em situações prósperas. Um exemplo é pensar em receber uma promoção no trabalho. Em vez de apenas executar as atividades rotineiras. Não se imagine apenas arranjando um emprego. Imagine-se recebendo felicitações por ser o melhor funcionário da empresa. Seja grato pelo que tem. Apreciar as coisas boas que já tem serve de gatilho para estimular a consciência da gratidão e Positividade. Liste em voz alta ou escreva tudo pelo qual você é grato. Em complemento à lista. Agradeça as pessoas por tudo que elas trazem de bom para a sua vida. Todos os dias. Antes de levantar da cama. Escreva três coisas pelas quais se sente grato. Esse simples exercício vai fazer você começar o dia se sentindo muito bem. Medite durante pelo menos cinco minutos. O estresse faz parte da vida. Mas em excesso pode trazer problemas. Tente aliviar a ansiedade com uma meditação curta para fazer o corpo e a mente relaxarem um pouco. Sente-se em uma posição confortável e feche os olhos. Concentre-se na respiração. Deixando os pensamentos fluírem naturalmente. Sem dar atenção a eles. É fácil encontrar meditações guiadas na internet ou em aplicativos como medite.se. Zen e meditopia. Substitua as preocupações por soluções. Os pensamentos de preocupação podem manifestar exatamente os problemas que você quer evitar. Quando algum pensamento negativo surgir. Reflita sobre o assunto e se questione sobre a probabilidade de algo ruim realmente acontecer. Podendo tomar como base experiências semelhantes do passado. Em seguida. Pense no pior cenário possível caso sua preocupação venha a se tornar realidade. No fim das contas. Você vai perceber que o motivo que quase o levou a arrancar os cabelos nem é tão sério assim. Vamos supor que esteja preocupado em passar vergonha durante uma apresentação. Qual é a possibilidade disso acontecer? Já aconteceu em outra ocasião? Se você se atrapalhar um pouco na hora. Vai ser o fim do mundo? Você vai continuar pensando nisso daqui a um ano? Quando você confronta as possibilidades. Percebe que a situação não merece toda essa preocupação. Caso a angústia insista em permanecer. Escreva os principais pontos em um papel e tente não pensar mais no assunto. Outra alternativa que pode ajudar é pensar em como vai ser sua vida daqui a 5 ou 10 anos. Você vai continuar preocupado com esse mesmo problema? Provavelmente não. Daqui a 5 anos você sequer vai lembrar da prova de química que está tirando seu sono. Aprenda a manter o otimismo. Conseguir manter bons pensamentos nem sempre é uma tarefa fácil. E é absolutamente normal que os negativos continuem aparecendo. O que você pode e deve fazer é focar nos pensamentos positivos e confrontar os de baixa vibração. Deixando-os passar sem dar grande importância e os substituindo logo em seguida por algo bom. Com a prática. Aos poucos esse exercício vai se tornando mais fácil. Quando se encontrar pensando. Eu me esforço tanto. E nunca consigo sair do lugar. Pare por um momento e reflita sobre o que ocasionou esse pensamento. Em seguida. Liste coisas positivas que você já conseguiu nas mesmas circunstâncias. Como a conquista de novos conhecimentos e experiências. Por fim. Tente enxergar o lado positivo do que você está vivendo e substitua o pensamento nocivo por Estou. Aprendendo coisas novas todos os dias e me sinto feliz com esse progresso. Colocando ideias em prática. Crie um quadro dos desejos. Recorte palavras e imagens de revistas ou use fotos para criar uma colagem das coisas que você deseja. Coloque o mural em um local da casa onde possa vê-lo todos os dias e crie o hábito de olhar para o quadro e visualizar a vida que você tanto quer. Inclua fotos da casa dos seus sonhos. Do carro que você cobiça. Do título do cargo que você quer conquistar e de um casal apaixonado. O quadro dos desejos não é uma varinha mágica. Para conseguir o que quer. Você precisa agir. Todos os dias. Faça algo que o aproxime do seu sonho. Comece estabelecendo um tempo de 15 minutos diários para trabalhar esses pensamentos. Para monitorar o progresso. Crie uma lista do que precisa fazer para conquistar o que almeja e marque a medida que for. Concluindo cada etapa. Esses pequenos passos vão contribuir para grandes resultados. Tente criar uma rotina e trabalhar essas metas sempre no mesmo horário. Você pode acordar 15 minutos mais cedo todos os dias ou pegar uma parte do seu horário de almoço. Responsabilize-se pelos seus atos. Estipule suas próprias metas e expectativas e tenha consciência de que a culpa por não as alcançar. É sua. Reflita sobre o que não deu certo no passado e faça algumas mudanças para cumprir seus objetivos. Com sucesso. E não tenha medo de se recompensar por todo o esforço. Vamos supor que tenha estabelecido uma meta de passar uma hora todos os dias se dedicando aos pensamentos para conquistar seus sonhos. Mas só tenha conseguido cumprir esse tempo no primeiro dia. Aceite o fato de que não cumpriu o que havia estabelecido. Mas pense numa solução mais maleável. Como diminuir o tempo para 15 minutos diários. Fale abertamente sobre o que espera dos outros. O único modo de alguém saber o que quer é se você contar. Porque ninguém tem o poder de ler sua mente. Seja objetivo e sincero sobre suas necessidades e desejos. Você pode conseguir o que quer. Digamos que queira sair com um amigo. Em vez de dizer. Gostaria de ter feito planos para o fim de semana. Diga. E aí. Topa ver um filme na sexta à noite? Aspas ponto. Se precisar que seu colega de quarto ajude mais nos afazeres domésticos. Não diga. Queria que este lugar estivesse mais limpo. Diga. Você se importa em colocar as roupas sujas no cesto e guardar suas coisas? Aspas. Use afirmações positivas para se automotivar. É normal ter pensamentos negativos. Mas eles podem atrapalhar seu progresso. Quando se pegar em baixa vibração. Tente substituir o pensamento ruim por um positivo. Outra alternativa é repetir seus mantras favoritos durante o dia. Quando estiver pensando algo como. Eu nunca vou conseguir falar bem em público. Pense que todo mundo começa do zero. E que a prática é o que leva à perfeição. Em seguida. Substitua o pensamento por. Minha oratória está cada vez melhor. Ao longo do dia tente recitar mantras ou afirmações positivas. Como. Estou vivendo a vida dos meus sonhos. Sou bem sucedido em tudo que faço. Ou. Eu emano alegria. Reagindo às adversidades. Você não tem culpa pelas coisas que fogem ao seu controle. Como acidentes e doenças. Perder o emprego. Descobrir uma enfermidade ou ter algum problema grave. São adversidades da vida que atingem todo. Mundo em algum momento. Não se martirizé quando algo assim acontecer. Não é culpa sua. Um exemplo. Alguém bateu no seu carro enquanto você dirigia. O que aconteceu foi um acidente. Não foi você quem o causou. Não se culpe por isso. Ninguém leva uma vida perfeita sem algum esforço. Nem mesmo as pessoas que sabem usar bem a lei da atração. Em vez de fechar os olhos diante das dificuldades. Assuma a responsabilidade de enfrentá-las. Não dá para evitar que coisas ruins aconteçam. Mas você pode mudar a maneira de reagir a elas. Em vez de se chatear. Aceite que os contratempos fazem parte da vida. Se precisar de apoio. Procure as pessoas que estão sempre dispostas a ajudá-lo. Digamos que você não tenha sido selecionado para o emprego que tanto queria. Em vez de alimentar a dor da perda. Simplesmente aceite que não era para ser seu e use a experiência para fazer melhor da próxima vez. Tente ver o lado bom de tudo. Manter o otimismo. Mesmo em meio às atribulações. Ajuda a ver o lado bom das coisas. Quando se sentir pronto. Reflita sobre tudo o que aconteceu e como a questão contribuiu para o seu crescimento como pessoa. Pegando o gancho da experiência. Veja uma forma de ajudar quem está passando pelo mesmo problema. Não se pressione para enxergar um mundo cor-de-rosa se não estiver pronto para isso. Reprovar em uma disciplina pode ser o empurrão que você precisa para estudar mais. Da mesma forma que o término de um relacionamento é capaz de fazê-lo enxergar o que você quer de verdade em uma pessoa. Assuma o controle para aumentar sua confiança. Enfrentar obstáculos pode fazer sua autoconfiança oscilar um pouco. Mas assumir o controle da situação vai fazer você se sentir como se tivesse ganho o poder de volta. Comece fazendo uma lista das atitudes que você precisa tomar para seguir em frente e siga um passo. De cada vez. Se precisar de ajuda. Não tenha receio impedir. Receber apoio de outras pessoas pode ser parte do processo de assumir o controle. Você perdeu o emprego? Em vez de se lamentar e se entregar ao desespero. Atualize seu currículo e comece a pesquisar por vagas em aberto. Enquanto não arranja um trabalho novo. Faça cursos online gratuitos para aumentar ainda mais sua bagagem de conhecimento.